Olá, sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Essa videoaula, na verdade, é a continuação da aula que nós tivemos na semana passada, no dia 27 de setembro, no qual nós trabalhamos com gerenciamento de memória no FRTOS. Nós tivemos algumas dificuldades no projeto e não foi possível demonstrar algumas funcionalidades, então estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês algumas coisas. Nós paramos na aula passada no gerenciamento da RIP no FRTOS, mas apesar de eu ter falado brevemente do gerenciamento da stack, eu não mostrei isso para vocês, então irei nesse vídeo mostrar para vocês esses recursos. Vamos para o projeto, que eu acho que vai ficar mais prático da gente entender. Então, nós temos um projetinho aqui no FRTOS, que foi criado anteriormente. Nesse projetinho, nós temos três tarefas, tarefa 1, 2 e 3. A tarefa 3 é a que tem maior prioridade, ela é uma tarefa gatekeeper, né? É a tarefa que faz a impressão de dados. E a tarefa 1 e 2 são tarefas que mandam informação para a tarefa gatekeeper. Vamos aqui configurar a tarefa 1 e 2 com 64 words de stack, né? Vamos manter a 3 com 128. Lembrando que nessa aba aqui, FreeRTOS, desculpa, configure parameters, vocês podem definir tanto o tamanho total da heap para o sistema, né? Para o FreeRTOS, quanto a stack mínima para cada tarefa, que aqui está configurado em 64, que é o valor mínimo aceitável aqui na configuração, certo? Então, eu vou gerar o código para esse projetinho e vamos observar aqui as nossas funções, as nossas tarefas, né? Então, nós temos a tarefa 1. Basicamente, eu tenho essa estrutura aqui chamada message, que é do tipo message que o object, né? Que foi uma definição de uma estrutura aqui, que ela tem esses campos. Ela tem o identificador da tarefa. Ela tem quantas vezes aquela tarefa foi chamada. A quantidade de heap disponível e a quantidade de stack disponível para aquela tarefa em específica, né? Em cada chamada. Lembrando que a heap é compartilhada por todas as tarefas e os demais objetos do SO, mas a stack é exclusiva da tarefa, né? Legal. Então, voltando aqui. Basicamente, no loop infinito... Deixa eu comentar isso aqui. Basicamente, no loop infinito, eu preencho o identificador da tarefa 1 com o valor 1. Esse contador aqui nesse in-zero é incrementado a cada loop, né? Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui. Eu chamo a função export get free heap size para obter a quantidade de heap disponível para o sistema. Isso foi visto na aula passada. E o que eu não consegui demonstrar para vocês foi essa função aqui, que ela retorna a quantidade de memória livre na stack de cada tarefa, né? Nesse caso, você tem que colocar o identificador da tarefa aqui que você quer identificar o quanto de memória está livre, né? Na stack dela. Eu estou armazenando nessa estrutura. A mesma coisa é feita para a tarefa 2. É o mesmo código, só tem um identificador diferente. E após eu preencher essa estrutura, eu envio ela em uma fila de mensagem, que eu configurei aqui. Uma fila de mensagem que recebe como objetos essa estrutura que guarda as informações das tarefas, né? Envio para a tarefa gatekeeper, que ela é desbloqueada quando chega essa mensagem, e vai imprimir qual é a tarefa que enviou, quantas vezes ela foi chamada, quanto de memória tem disponível na stack, em words, e quanto de memória tem disponível na heap, em bytes, né? Que são obtidas pelas duas funções aqui. Essa aqui obtém quanto de heap sobra em bytes, e essa outra função, ela retorna quanto de stack tem para essa tarefa aqui, em words. Então, cuidado aí, que aqui está a stack em words e a heap em bytes, isso pode gerar confusão, né? Além disso, a gente viu na aula passada, essa função de callback, que ela pode ser habilitada e pode ser chamada sempre que houver uma falha na alocação de algum objeto do sistema operacional, né? Para utilizar essa callback, tem que ser habilitada aqui em configure parameters, e aqui habilita a malloc failed hook, né? De forma análoga, existe uma hook, uma função de callback, que ela é chamada sempre que houver stack overflow, certo? E aí tem duas opções para se identificar o stack overflow. Ela por padrão vem desabilitado, e você pode selecionar entre a opção 1 e a opção 2. Qual a diferença da opção 1 para a opção 2? Na opção 1, é verificado quando há troca de contexto, há troca de tarefas, se alguma das tarefas ultrapassou o heap dela. E nesse caso, vai ser chamada essa função de callback. Já na opção 2, ela identifica se em algum momento, não só na troca de contexto, em algum momento, a heap da tarefa foi ocupada totalmente, e mesmo que na troca de contexto ela tenha sido desocupada, ainda assim, essa opção 2 vai identificar. Então a diferença principal é que a opção 1 é mais rápida, mas ela só consegue identificar se na troca de contexto houve um stack overflow. E já a opção 2, ela é mais lenta, porque ela exige que seja pintada a memória, e que é pintar, é escrever um valor conhecido em toda a memória, em toda a stack da tarefa. E quando a troca de contexto, ela verifica se ainda há memória que não foi substituída. Então essa opção 2, apesar de ser mais pesada para identificar o stack overflow, porque ela tem que fazer uma varredura de toda a stack, de todas as tarefas, ela é mais robusta, porque ela é capaz de identificar quase todo o stack overflow. A não ser que no stack overflow tenha sido escrito o mesmo valor binário que foi pintado, que no caso do freeRTOS, em cada byte é escrito o valor a 5, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui para vocês. O valor hexadecimal. Isso, a 5. Perfeito. Então vamos começar aqui com a opção 1, para identificação de overflow. Então eu ativei a hook para overflow. Vou gerar o código aqui. Vou salvar porque editei o código antes. E aí vocês observam aqui no app freeRTOS que tem uma hook para stack overflow, que eu já havia criado ela antes. Ela, quando é chamada, ela identifica qual foi a tarefa que gerou o stack overflow. E eu incluí aqui o código. Isso aqui foi incluído por mim anteriormente. Esse printf indicando, imprimindo qual foi a stack que gerou overflow. Então, pessoal, esse aqui é o método básico que vocês fazem para identificar se uma tarefa teve overflow. Você habilita esse hook e coloca um printf aqui. Pode colocar um breaking point. E se houver um overflow, essa função vai ser chamada. Lembrando que na operação normal do sistema, vocês devem desativar essa checagem. Deve colocar aqui em disable. Por quê? Porque se você deixar aqui habilitado, isso gasta um tempo maior na troca de contexto. Então, isso aqui é apenas para depuração do código, mas não para código de produção. Vocês devem tirar depois que vocês testaram exaustivamente o código e perceberam que ele não não corre overflow em nenhuma das condições. Você pode desabilitar e você vai deixar o seu código mais rápido. Pois bem, vamos então compilar esse código. Deixa eu voltar aqui para ele. Vamos compilar esse código e vamos executá-lo aqui. Lembrando que esse código, vamos olhar aqui para a tarefa, vai basicamente colocar quantas vezes foi chamada a tarefa 1 e a tarefa 2, quanto de heap e de stack tem e vai imprimir isso nessa gatekeeper aqui, para imprimir essas informações. Lembrando que nessa configuração que eu fiz a gatekeeper tem maior prioridade de todas, seguido pela tarefa 1 e a tarefa 2 com menor prioridade. Então, vou gravar o código aqui. Não vou nem colocar no modo debugger, vou só gravar mesmo. Deixa eu limpar aqui o meu terminal. É o código que está executando. Vou resetar o microcontrolador, vou limpar o meu terminal, vou soltar o reset. Olha só. O que nós temos aqui? Vou resetar de novo. Temos tarefa 1, chamou pela vez 0, tinha 39 words disponível na stack da tarefa 1 e tem tudo isso aqui de heap disponível. E a tarefa 2 foi chamada, na primeira vez também, em seguida. e tinha isso aqui tudo de heap livre. Lembrando que a heap está compartilhada por todos. E aqui vocês veem que depois houve uma ocupação da heap, da heap não, da stack pela tarefa. Então, sobrou pouca coisa livre em cada uma das stacks. Aqui eu tirei o reset de novo. Deixa eu apertar de novo aqui o reset. e aí vocês veem que ela estabiliza em 8 e não houve um stack overflow. Então, vamos simular aqui um stack overflow. Essa função aqui, essa tarefa 3, a função que implementa a tarefa 3, ela chama um printf, que é uma função que utiliza bastante recurso, utiliza bastante stack. Por isso que eu já coloquei aqui 128. Se eu baixar a stack para 64 dessa tarefa 3, que é o mínimo e gerar código, o que nós vamos ter? Vamos gravar o código. deixa eu resetar o nosso terminal aqui. Deixa eu resetar o microcontrolador. Ele já travou, já. Deixa eu até resetar o microcontrolador. Resetei o terminal. Vou soltar o microcontrolador. Olha só. Ela chamou uma vez e travou o sistema. e vocês observam, travou porque houve um stack overflow na tarefa 3. Interessante que a função de callback que identifica esse stack overflow nem foi capaz de identificar. O sistema travou antes de identificar o stack overflow. Vamos pegar aqui o nosso sistema. Vamos configurar para a opção 2 para ver se ele chama a hook que identifica stack overflow antes de travar o microcontrolador. Vamos ver se vai funcionar. Vou gerar código. E vou gravar o código novamente. Então, vocês viram ali que a option 1 nem foi capaz de identificar o stack overflow. O microcontrolador travou antes de ele ser capaz de identificar esse stack overflow. Então, gravei aqui. Opa, agora deu certo. Mas deixa eu resetar o microcontrolador. Resetar o terminal. Vou soltar aqui o reset. Então, nesse caso, ela conseguiu identificar. Ela rodou a tarefa 1. A tarefa 1 rodou. Ela mandou para a fila de mensagem os dados da tarefa que foi escrito na gatekeeper que é a tarefa 3. E logo depois que ela deu o printf a tarefa 3 ela deu o stack overflow. E isso foi identificado então vocês observam que foi chamado essa hook ou essa função de callback que identifica o stack overflow que é justamente essa função aqui. Certo? Então, eu acho que aqui já foi um exemplo bom. Ah, podemos fazer um outro exemplo. Vamos voltar aqui no nosso código. Vamos deixar aqui sem acontecer o stack overflow com 128 words de memória as demais com 64. Vamos gerar código. Lembrando que vamos fazer mais uma mudança aqui. Vamos aqui deixar a option 1 que é aquela menos menos segurosa. ela só identifica se houve stack overflow na troca de contexto. Vou gerar o código. Novamente. Vamos aqui na função. Vamos agora pegar a tarefa 1 que eu tinha ela aqui. Vamos descomentar esse trechinho de código aqui que eu calculo o fatorial de um número do número num o linum e retorna aqui em fat. vou até liberar aqui essas variáveis já estavam aqui. Liberei ela. Aqui eu tenho que comentar essa escrita na fila de mensagem porque no caso eu vou pegar o tamanho da stack após deixa eu pegar isso aqui também esse delay então vou pegar o tamanho aqui de quanto sobrou de stack após lembrando que isso aqui só é verificado mesmo atualizado quando há troca de contexto então o instante que eu chamo essa função não muda tanto assim porque ela vai receber o valor desde a última troca de contexto mas vamos observar nesse caso eu estou calculando o fatorial do número 2 e estou utilizando a função recursiva aqui de fatorial como eu mostrei na aula passada lembrando que o fatorial de 2 é 2 vezes 0 2 vezes 1 desculpa o fatorial de 2 é igual a 2 vezes o fatorial de 1 que vai ser igual a 2 vezes 1 vezes o fatorial de 0 então aqui tem essa função recursiva cuja base de recursão aqui é quando chega no fatorial de 0 que retorna 1 e ele vai desempilhando esse fatorial então há 3 chamadas aqui para o fatorial de 2 ele empilha 3 vezes para conseguir calcular o fatorial de 2 que vai ser o próprio 2 2 vezes 1 vezes 1 então perfeito então aqui eu chamei o fatorial não fiz nada com fatorial mas eu quero ver como é que se comporta a stack da função da tarefa 1 então vou compilar o código vamos resetar aqui o terminal esperar o código gravar acho que ele pegou a stack workflow antiga deixa eu dar um reset o mi controlador reset o terminal soltei pronto observem que a tarefa 2 ela está com um pouquinho menos de stack livre 6 words porque ela chamou a função ali para calcular o fatorial e ela essa função do fatorial ela recebe como parâmetro um sign long int um long int nessa plataforma que é 64 bits é 8 bytes então são 2 words por chamada é isso é isso mas ele não está pegando tudo porque isso aqui foi chamado 3 vezes deveria dar 6 words a menos mas enfim nem sempre esse valor aqui é correto porque ele só pega isso na troca de contexto vamos fazer o seguinte vamos forçar o stack overflow em vez de calcular o fatorial de 2 vamos calcular o fatorial de 15 que ele vai ter que chamar 16 vezes essa função aqui recursivamente a do fatorial e vai ter que empilhar os parâmetros 16 vezes o que vai gerar um overflow porque já tinha pouca memória livre então vou compilar aqui o código lembrando que eu posso gravar direto porque ele já vai compilar e deixa eu resetar o terminal aqui deixa eu resetar o miccontrolador porque da primeira vez ele pega a coisa anterior vou soltar aqui o reset então observem que deu 0 words já para a tarefa 1 deixa eu resetar o miccontrolador e segurar para vocês verem ele já consumiu toda a stack ué professor mas por que ele não chamou a função aqui de hook do stack overflow vocês suspeitam por que? porque a gente está utilizando a option 1 que só identifica quando a troca de contexto né e se você olhar essa função aqui que calcula o fatorial na tarefa 1 vou botar para a tarefa tarefa 1 na tarefa 1 ela vai chamar essa função vai empilhar e vai desempilhar e quando trocar o contexto já saiu do stack overflow então por isso que ele não identificou então vamos colocar aqui a option 2 que é mais robusta vamos gerar código e vamos identificar aqui verificar se funcionou gerando código vamos gravar o código recompilou tudo gravou e vamos lá estava na 53 aqui zerou olha stack overflow em task 1 deixa eu resetar o mic controlador deixa eu resetar o terminal vou soltar o reset do mic controlador olha aqui segura de novo o reset observem toda vez que chama a tarefa 1 ele dá um stack overflow na tarefa 1 interessante que nesse caso diferente daquele primeiro exemplo que eu dei o mic controlador não travou stack overflow pode causar um erro imprevisível nesse caso aqui a gente nem está percebendo poderia nem perceber que houve erro mas ele está causando stack overflow você modifica o código pode dizer que ele venha a travar perfeito então lembrando que só alguns detalhes aqui para vocês tem o método 1 e o método 2 que eu mostrei para vocês identificar o stack overflow e para usar essa função aqui para ver quanto de memória que tem livre que ela verifica o quanto de memória tem livre na stack na troca de contexto retorno em words tem que fazer algumas coisas algumas configurações tem que configurar esse use trace facility como 1 e esse include aqui essa função então para habilitar isso vocês vão ter que vir aqui em include parameters e procurar aqui essas funções e o x get stack high marker tem que habilitar ela por padrão ela vem desabilitada então tem que habilitar ela aqui tem uma leve explicação sobre ele certo depois recomendo que vocês deem uma olhada e deixa eu ver o que mais tem que habilitar isso daqui e tem que usar trace facility tem que configurar como 1 e também aqui em configure parameters e aqui use trace facility in runtime and task stacks gathering related definitions você habilita esse trace facility que ela é justamente isso ela é necessária para você conseguir obter as informações para pintar a memória livre para conseguir identificar o stack overflow pela opção 2 ou usar essa função get stack high watermark perfeito então só isso que vocês precisam configurar ali na IDE isso vai mexer vai gerar o arquivo freeRtos config.h vamos para ele aqui para a gente dar uma olhada vocês vão ver que isso vai alterar aqui no freeRtos config.h vamos ver olha o watermark fica setado como 1 então toda aquela configuração na IDE ela vai gerar modificações nesse arquivo freeRtos config.h que é o arquivo que de fato configura essas funcionalidades no freeRtos legal então só então já vimos como identificar o stack overflow eu diria para vocês que o principal mecanismo é vocês então só relembrando aqui é vocês utilizarem a opção 2 habilitar aqui e povoar por exemplo com um printf no hook que identifica stack overflow legal então vou mostrar outras funcionalidades aqui para vocês interessantes uma delas é a vtask list que é uma função que retorna em tempo real com as tarefas em execução é só chamar essa função vamos ver na prática aqui como é que funciona lembrando que para utilizá-la tem que habilitar o trace facility e config use stats formatting functions no arquivo config.h e no nosso caso que está utilizando aqui o kubmx no kubmx tem o trace facility que está habilitado e o outro é config use stats formatting functions que é isso daqui tem que habilitar esses dois certo e aí você habilitando esses dois gera código e aqui vamos pegar a nossa tarefa 1 vamos comentar isso daqui não vamos usar mais vou também comentar aqui na tarefa 2 quando ele escreve na fila de mensagem não vai ser mais chamada a tarefa 3 que era gatekeeper para imprimir e vou imprimir na própria tarefa 1 aqui olha só eu chamei a função vtasklist pc write buffer e eu vou liberar um buffer aqui de 300 olha só o que vai acontecer aqui quando eu compilar vai acontecer um stack overflow porque esse buffer é grandão e eu não tenho memória para isso na tarefa 1 vou gravar o código aqui e vamos observar se o hook é chamado resetar o terminal ficou muito rápido aqui não está dando para ver vamos colocar o delay que ficou faltando vamos só ver aqui como é que está habilitado está habilitado para identificar stack overflow está na opção 2 legal voltar no nosso código aqui só colocar um delay que estava faltando a gente já viu que o código não travou vamos ver se ele está chamando a função aqui de hook de stack overflow que é essa função aqui você pode também colocar um breaking point aqui e rodar o debugger é uma outra opção olha que interessante deixa eu resetar aqui o meu microcontrolador dá um reset terminal vou soltar aqui então observem que agora que ele deu stack overflow e até travou o microcontrolador então para a gente resolver stack overflow eu sei que foi a tarefa 1 então vem aqui na tarefa 1 e aumenta a memória dela eu vou aumentar bastante aqui vou aumentar para 512 words vai dar memória de sobra então vamos gravar só um detalhe pessoal quando eu aumento aqui a stack de uma tarefa eu vou ocupando mais espaço da heap do free air toss e aí tem que ver se tem heap suficiente quando aumenta a tarefa eventualmente você vai aumentar o tamanho da tarefa e vai ficar vermelhinho aqui identificando que não tem heap suficiente aí você tem que vir em configure parameters e liberar mais heap para o sistema que está aqui lembrando que esse microcontrolador tem 128 kilobytes de memória RAM se você liberar até 120 kilobytes da memória RAM para o free air toss 8 kilobytes dá de sobra para as interrupções para a main para tudo para o próprio free air toss que fica fora dessa heap isso dá dá conta e aqui vocês conseguem ter um relatório que mostra o tanto está disponível da heap tanto está sendo utilizada pelas tarefas quanto que cada tarefa está utilizando olha que legal está alocado para ela então tem um relatório bem legal aqui do consumo de memória do heap no caso por cada objeto do free air toss mas legal eu aumentei aqui então o tamanho da tarefa 1 para evitar esse stack overflow que a gente teve aqui vou gravar o código e vamos observar deixa eu resetar aqui o microcontrolador deixa eu resetar o terminal vou soltar o reset do microcontrolador então resetei o microcontrolador de novo vamos olhar esse relatório ele dá o nome das tarefas tem o tarefa 1 tarefa 2 tarefa 3 o x é que está executando o r é de red está pronta e b de block observe que tem a tarefa idle e a tarefa do timer que se a gente ver na configuração aqui elas devem ter sido habilitadas anteriormente configure parameters então vamos ver vamos ver ela tem a idle a idle ela não está habilitada aqui não sei porque que ela ainda continua mostrando lá mas ela está desabilitada e o timer o timer está habilitado então tem aquela tarefinha ali do timer que está com prioridade 2 vamos confirmar aqui está com prioridade 2 aqui prioridade 25 24 e 40 que são as prioridades 40 equivale a high normal 24 e normal 1 25 como está aqui o tanto de stack que eu tenho livre e um id aqui um identificador para a sequência de tarefas quando elas foram criadas mas aqui dá para ver também o tanto de stack que tem livre para cada uma das tarefas legal aqui stacks estão em words também então 306 vezes 4 bytes tem que ter bastante stack livre aqui porque eu coloquei 512 words e eu estou com uma variável de 300 bytes o char o vetor que é o que eu tenho de maior vamos dar uma olhada esse buffer aqui né ele ocupa 300 bytes então é uma funçãozinha legal que dá para ter um pequeno relatório aqui certo que eu coloquei nesse buffer e imprimi ele uma outra função muito interessante é uma que mostra a estatística de uso das tarefas essa daqui ó vou colocar aqui embaixo então tem essa função vtask get runtimes stats que é estatísticas né coloquei para escrever o retorno nesse buffer ela formata um buffer e eu vou imprimir o buffer na tela para essa função funcionar vocês tem que vir aqui em configure parameters e vocês vão ter que habilitar esse generate runtimes stats e quando vocês habilitarem isso aqui e gerarem código vocês vão ver que vão ser gerado duas funções de callback que é essa configure timer for runtimes stats e get runtime counter value que elas vão estar vazia e aí vocês vão ter que configurar um timer para gerar essa estatística eu utilizei o timer 2 aqui vim aqui em tinho usei o timer 2 que é um timer de de 32 bits né vamos olhar eu dividi o clock por 17 mil vamos olhar qual era o clock que eu tinha eu tinha um clock de 170 mega eu dividi por 17 mil então eu fiquei com um clock de 10 kilohertz fiquei com um clock de 10 kilohertz né então é com essa frequência incrementado esse contador que vai contar até o final aí que é uma variável de 32 bits vai demorar bastante tempo para estourar então é bom usar um contador de de 32 bits ah professor porque ele está com a frequência de 10 kilohertz é porque a recomendação do 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 free rtoss é que use um contador com pelo menos 10 vezes a frequência do tic do sistema nosso tic está em 1 kilohertz então eu estou com a estatística com a resolução de tempo aí de 10 kilohertz então isso é importante na resolução quando ele pega a estatística ele está fazendo a estatística com a resolução de tempo 10 vezes maior do que o tempo do sistema se for muito pequeno você vai ter um erro aí devido a aproximação do tempo e se for um valor muito grande fica muito pesado então usar 10 20 vezes é bom então basicamente eu habilitei esse timer 2 e aqui na verdade nessa função de callback eu inicializo esse timer 2 com essa função da roll e aqui eu retorno o valor do contador utilizando pegando o htm que é a estrutura do timer 2 e pegando o valor atual do contador dele isso aqui é para a função interna da runtime stats ela utiliza esse timer para gerar as estatísticas então você tem que fazer esse código com algum timer de preferência um timer de 32 bits e aí pessoal aqui a gente vai rodar aqui e vai ver a estatística gerada vou dar um play aqui deixa eu resetar o mic controlador reset terminal primeira vez ele deu em branco porque não tinha rodado ainda e aqui ele mostra está em 98% em idle 2% na tarefa 1 deixa eu pausar aqui que está 2% na tarefa 1 menos que 1% na tarefa 2 tarefa 3 menos de 1% porque não está sendo chamada então aqui você tem uma noção de como o sistema está ocupando muito o idle está bem vazio então tem bastante espaço para escalonar mais tarefas então isso aqui é bem legal isso aqui também vocês conseguem ver pelo debugger vou abrir aqui o debugger cliquei na baratinha você liberando ali a configuração do runtime stats configurando o timer bonitinho e as funções de callback e aí você vem aqui no debugger e você vem aqui em um window coloca show view other e inclui aqui vem na pasta freeRtos e inclui freeRtos task list que está aqui vou dar um play aqui tem que colocar um breaking point ou dar um pause no sistema e aí ele mostra um relatório similar àquele que a gente estava vendo só que aqui pela própria IDE então aqui dá para ver aquela mesma informação e está mostrando ainda um pouco a mais mostra o estado mostra o começo da stack e o final a prioridade a prioridade que ela foi configurada é a prioridade atual porque prioridade atual? isso quando você utiliza por exemplo o mutex ele pode fazer o algoritmo de herança de prioridade para evitar a inversão de prioridade então ele implementa aqui uma herança de prioridade então essa prioridade pode ser maior aqui se ele estiver tentando evitar uma inversão de prioridade então dá para visualizar isso por aqui legal não é algo tão avançado como o que o William mostrou no videozinho dele que está na página mas aqui dá para ter uma boa noção juntando essa função aqui essa visualização das estatísticas que é a função vtask get run stats da junto com as informações da vtask list dá para ter uma boa análise de como está a execução do sistema lembrando que eu falando já com relação ao vídeo que o William postou utilizando as ferramentas da SEGAR para debugging que dá para configurar um tracer bem mais poderoso que inclusive você tem que modificar o código para incluir isso gera uma sobrecarga também obviamente eu mandei e-mail para a SEGAR e perguntei se o nosso kit é compatível eles falaram que não porque ele tem o stlink v3 que é o mais novo e isso é compatível com o stlink v2 que é a versão anterior eu vou fazer um teste depois e retorno para vocês se funcionam tá certo então é isso pessoal então aqui vocês já tem fechou o conteúdo dessa aula que eu expliquei bastante como é que funciona a memória no FreeRTOS expliquei o conceito de stack de heap as formas de alocação de memória para o FreeRTOS e aí ferramentas para verificar se houve stack overflow e também para verificar se também faltou heap para alocar algum objeto do sistema perfeito então é isso qualquer dúvida mandem e-mail para mim ou perguntem na próxima aula muito obrigado obrigado